E olha isso, os consultórios de cirurgias plásticas, antes dominados pelas mulheres, agora recebem cada vez mais pacientes homens. Exatamente, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a presença de homens nos consultórios quadriplicou nos últimos cinco anos. É uma cirurgia a cada dois minutos. Nas ruas é fácil encontrar quem não esteja tão satisfeito com o próprio corpo. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu faria no nariz só. Você acha que os homens estão mais vaidosos? Ah, eu acho que sim, viu? Pelo cotidiano de hoje em dia, né? Aparência, estética, né? Paulo já fez várias intervenções cirúrgicas. A última foi uma lipoaspiração no abdômen. Vaidoso, ele diz que gosta de se cuidar. Eu decidi porque é na estética mesmo, né? Não tinha necessidade, mas porém a estética sempre me envolvi, sempre gostei, então eu pinei para fazer a lipoaspiração. Mudança de comportamento que já começa a ser sentida nas clínicas de estética. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a presença dos homens nos consultórios médicos quadruplicou nos últimos cinco anos. Hoje são mais de 270 mil procedimentos por ano. Isso dá uma média de 31 cirurgias por hora, uma a cada dois minutos. O homem venceu a timidez, não tem mais essa desplástica para a mulher, só a mulher que faz. O homem também pensa em si, tem uma maior vaidade, então com isso tem aumentado sim. Entre os procedimentos mais procurados estão a redução de mamas, a ginecomastia, a cirurgia no nariz e, é claro, a lipoaspiração. O mercado de trabalho exige isso do homem, procurar, das pessoas, procurar ter uma imagem melhor. Essas redes sociais, onde você faz selfies, você tira muitas fotos e posta aqui, posta ali, também eu acho que contribui para as pessoas ficarem pensando mais no seu visual. Hoje, Paulo se diz satisfeito. Por enquanto, não quer mudar mais nada no corpo. Para ele, a decisão de deitar numa mesa de cirurgia pura estética aumentou bastante a autoestima. Não é porque o homem que não deixa de ser vaidoso, né? Hoje os homens, é muito vaidoso, né? Você vê até no estilo de roupa, cirurgia plástica, então, até no entanto, hoje os homens estão competindo um com o outro, né? Já não é mais as mulheres, são os homens, né?